Oi gente, meu nome é Isabela, tenho 19 anos, eu moro com meu namorado. Mais um vídeo de jantinha e hoje é uma jantinha super simples e que eu amo. Eu chamo essa receita de ovos à parmegiana. Então eu já comecei cortando o meu queijo mussarela. Na frigideira eu coloquei o azeite e quebrei meus ovos. Vocês viram que quebrou uma gema, mas não tem problema. Pra temperar eu usei sal e pimenta e aí eu tampei a panela e deixei ele fritando um pouquinho. Depois que fritou um pouquinho, eu joguei o meu molho de tomate por cima e o queijo. Aí tampei e esperei esse queijo derreter. Depois que já tinha derretido, eu só joguei um orégano por cima e tava pronto. E pra acompanhar eu fiz um arrozinho simples mesmo, um branco. Coloquei meu azeite, fritei meu alho. Aí hoje eu fiz dois copos, então eu coloquei e fritei meu arroz. E depois eu só coloquei a água. Que eu sempre coloco o dobro. Temperei com sal e depois que ficou pronto, tava assim. Aí é hora de montar o prato, eu coloquei meu arroz e meu ovo. E foi isso gente, mais simples do que isso não tem como. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Oi gente, meu nome é Isabela, tenho 19 anos, moro com meu namorado. E no vídeo de hoje eu tô trazendo uma receita maravilhosa. Essa receita eu aprendi algum tempo atrás na internet e sempre faço ela, eu adoro. Então na panela de pressão comecei colocando 300 gramas de peito de frango, açafrão da terra e levei por 30 minutos na pressão. E pra desfiar eu só chacoalhei bastante a panela. Pra começar a massa eu coloquei uma xícara de leite no liquidificador, uma caixinha de milho, duas colheres de sopa de açúcar, meia colher de sopa de sal e dois pacotinhos de fermento biológico. Um ovo e uma colher bem cheia de margarina. Aí em um recipiente eu coloquei esse líquido e 500 gramas de farinha de trigo. Aí eu misturei muito bem e depois eu coloquei mais 250 gramas de farinha de trigo e misturei mais um pouco. Aí em cima da minha pia eu coloquei um pouco de farinha de trigo e fui misturando essa massa e sovando por 15 minutos até ela ficar bem lisinha e desgrudar das mãos. Depois eu coloquei um pouco de farinha no meu recipiente, coloquei ela dentro e cobri com plástico. Aí ela ficou descansando enquanto eu fazia o recheio da torta. Aí eu comecei cortando uma cebola inteira e três dentes de alho, aí bati muito bem. Depois ficou bem batidinho, eu fui cortar os meus tomates. Eu cortei dois tomates, tirei toda a semente e cortei em cubinhos. E aí junto com o meu tomate cortadinho eu coloquei bastante azeitona dessas que já vem picadinhas. Aí depois em uma panela eu coloquei um pouco de azeite, refoguei meu alho e minha cebola. Depois misturei o tomate e azeitona e coloquei um cubo de caldo de galinha. Depois eu acrescentei uma xícara da água do cozimento do frango. Pra temperar eu coloquei um pouco de pimenta do reino, sal, páprica picante e cheiro verde. Aí foi só misturar muito bem, tampar a panela e deixar refogar uns minutinhos. Aí depois que refogou eu misturei o meu frango já desfiado e coloquei a safrão da terra pra dar mais cor. Aí eu misturei meia xícara de farinha de trigo e meia xícara da água do cozimento do frango e joguei ali junto. Aí foi só misturar pra ficar bem cremoso. Aí acrescentei uma colher de margarina só pra dar mais cremosidade ainda. Mais cheiro verde e aí mistura muito bem. Depois que meu recheio ficou pronto eu fui pegar minha massa, ela tava desse jeito. Aí coloquei ela em cima da pia e dividi na metade. Como eu não tenho rolo eu abri com essa garrafa e coloquei na minha forma, não precisa untar a forma e fui ajeitando. Depois eu coloquei todo o meu recheio bem espalhadinho, mais concentrado no meio. E cobri com muito queijo mussarela ralado, eu tinha mais ou menos 500 gramas. Coloquei mais uns coentros por cima e depois vim fechando com a outra parte da massa. Aí eu fiz uns furinhos na minha massa e depois cobri ela e deixei ela descansando 20 minutos. Depois dos 20 minutos eu vim cortando ela desse jeito e não precisa cortar muito, é só afundar um pouquinho. E aí depois vim pincelando uma gema de ovo. E pra finalizar eu joguei uns gergelim por cima e depois mais cheiro verde. Aí levei no forno 180 graus por 30 minutos. E gente, olha só o resultado dessa torta, ela fica muito cremosa, fica uma delícia. E foi isso gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Oi gente, meu nome é Isabela, tenho 20 anos e o vídeo hoje é mais uma jantinha. Hoje eu fiz karage, que é um frango frito japonês muito gostoso. Eu já comecei desossando a minha sobrecoxa. E depois eu fui cortando em cubos menores. Pro tempero eu ralei alguns dentes de alho, coloquei gengibre em pó, uma colher de sopa de cachaça, duas de shoyu e uma colher de sopa de óleo de gergelim. Aí eu coloquei pimenta do reino e um pouquinho de sal. Foi só misturar e deixei marinando uns 30 minutos. Depois eu só misturei com duas colheres de sopa de amido de milho e fui pro óleo quente fritar. Aí ele já tava fritinho e aí eu fui fazer também alguns giosas pra acompanhar. Essa era de shimeji, eu coloquei um pouquinho de azeite na frigideira e fui grelhando eles. E aí eu coloquei um pouquinho de água, tampei a panela e depois eu só tirei a tampa, esperei secar essa água e tava pronto. Pra acompanhar eu fiz esse go-hug, se vocês quiserem eu posso mostrar como que eu faço. Coloquei os franguinhos, bastante cebolinha, gergelim e tava pronto. Foi isso gente, espero que tenham gostado. Oi gente, meu nome é Isabela, tenho 20 anos e o vídeo de hoje é mais uma jantinha. E hoje eu testei uma receita diferente, estrogonofe de coraçãozinho. Comecei temperando com páprica defumada, chimichurri, fumaça em pó, pimenta do reino, manjericão e um pouquinho de sal. Aí eu misturei muito bem e na panela eu coloquei um pouquinho de óleo e alguns dentes de alho pra fritar. Depois que já tava douradinho eu coloquei meu coraçãozinho, dei uma mexidinha e aí eu tampei a panela e deixei ele cozinhando um pouquinho. Depois que ele cozinhou e deu uma fritadinha eu coloquei molho de tomate, ketchup, mostarda. Eu misturei e aí depois eu quis colocar um pouquinho de molho inglês também. E aí depois pra finalizar eu coloquei o creme de leite, misturei e ficou desse jeito. Pra montagem do prato eu coloquei o arroz, o estrogonofe e a batata palha que não pode faltar. E foi isso, eu gostei muito dessa receita, achei que ficou muito gostosa, espero que tenham gostado.